Bom, então, aqui eu coloquei um vetor que é um heap, tá? E aí eu coloquei aqui os índices dos elementos, que isso vai ajudar a gente a visualizar algumas coisas. E ele é um heap, eu sei que ele é um heap, porque quando eu olho para cada um dos elementos, o seu pai é maior do que ele, tem que ter prioridade maior. Ou eu posso olhar para cada elemento e olhar para os filhos. Os filhos têm prioridade maior, menor. E a gente sabe exatamente onde estão esses elementos, tá? Então, qualquer elemento que eu pegue aqui, eu sei exatamente onde estão o pai dele e os filhos dele, certo? A questão é que agora a gente tem essa estrutura aqui de dados, e isso provavelmente não é um negócio que não vai mudar mais, certo? Então, provavelmente a gente vai sofrer alterações nessa estrutura. Só que eu gostaria que isso continuasse sendo um heap, para eu poder me aproveitar de todas as operações que a gente ganha quando a gente tem um heap, tá? Então, vamos assumir aqui, por exemplo, que por algum motivo, a prioridade do primeiro elemento, que está ali na posição 1, mudou de 30 para 12, tá? Isso vai deixar de ser um heap, certo? Por quê? Porque eu vou olhar aqui para o elemento 12, que está na posição 1. Os dois filhos dele eu sei que estão nas posições 2 e 3, certo? E esses filhos dele têm prioridade maior do que ele, né? Então, 27 e 24 são maiores do que 12. E isso está acontecendo meio que localmente, né? Então, se eu observo ali a minha árvore, eu tenho aqui 12, 27 e 4. Ela não é um heap, porque aqui está falhando a propriedade de heap, certo? Bom, mas eu posso localmente arrumar isso, por exemplo, se eu trocar o 12 aqui por 27, né? Trocar eles de posição. Não faria sentido eu colocar o 24 aqui, né? Porque aí ele teria um problema com o 27. Então, eu peguei o 12 e troquei ele com o maior dos filhos que ele tinha, certo? Então, isso vai acontecer aqui. A gente vai trocar o 12 com o 27. Uma observação aqui, né? Que eu faço aqui. Então, agora o índice do 12 mudou, certo? Então, eu tinha lá antes 12 ponto índice, era 1. E quando eu fiz essa troca agora, ele virou 2, certo? Então, a gente tem que lembrar de manter isso quando for escrever o código, tá? Bom, mas quando eu fiz essa troca aqui, antes eu tinha uma heap. Antes tudo era um heap, né? E agora, talvez eu tenha estragado, né? Quando eu fiz a troca aqui. Então, agora eu tenho o 27, 12 e o 24. E aí, quando eu olho para os filhos agora do 12, que agora ele está na posição 2, então os filhos têm que estar aqui, nas posições 4 e 5, né? Então, esses caras aqui, 20 e 25. Agora, eu tenho um problema também, né? Porque isso aqui deixou de ser um heap. O 12 tem prioridade menor. Só que aí eu também posso localmente arrumar isso. Eu vou trocar o 12 com o maior dos filhos. Então, eu vou trocar 12 com 25. E agora, o que pode ter acontecido de novo, é que quando eu coloquei aqui, eu troquei o 12 com o 25, posso ter arruinado ali de novo, certo? Então, é isso que a gente está fazendo, observando sempre o elemento aqui versus os filhos. E agora, esses filhos estão aqui, nas posições 10 e 11. E, de fato, a gente tem um problema, porque 23 é maior do que 12, né? E 18 também é maior, então isso aqui, definitivamente, não é mais um heap. Então, eu vou pegar lá o 12 e trocar com o maior desses filhos, que é o 23. Ok? E aí, a gente vai de novo observar agora, talvez eu estraguei aqui o 12. Os filhos dele agora estão nas posições 20 ali, né? E 21, certo? E 12 é maior do que 9 e 7, então não tem um problema. Acabou aqui, não preciso mais ficar fazendo trocas, certo? Então, isso é o que acontece na implementação. A gente vai estar mexendo nesse vetor, tá? Só que isso é muito mais legal de ser visto visualmente, né? Naquele conceito de árvore, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Troquei o meu elemento inicial por 12, certo? Aqui é muito mais fácil a gente observar o que, olha, tudo isso daqui ainda é um heap, né? Então, essa sub-árvore aqui é um heap. Essa também, né? A única coisa que estragou realmente foi o 12, certo? E ele estragou porque quando eu olho para ele e os dois filhos, ele tem prioridade menor. E aí, o que a gente faz é trocar ele com o filho de maior prioridade, certo? Então, teve uma troca aqui de posições. 27 subiu ali. E antes eu sabia que esse pedaço era um heap, agora ele não é mais, porque esse trechinho aqui está sendo estragado. Mas esse trechinho eu também consigo localmente arrumar, trocando o 12 com o maior dos filhos, que é o 25, tá? Então, o 12 vem aqui, faz uma troca aqui e o 25 subiu na árvore. O próximo problema aqui é que a gente tem de novo, o 12 contra 23 e 18 é um problema. Troca o 12 com o maior desses dois filhos aqui. Então, o 23 vai ali e o 12 desce na árvore. E agora, isso aqui não é mais um problema, né? Então, a gente para por aqui. Então, o que aconteceu? O 12 começou aqui na raiz e aí ele desceu na árvore até chegar num ponto ali onde não precisava mais fazer trocas, tá? Então, o nome desse algoritmo, eu gosto de chamar ele de Corrige Descendo. Porque o elemento que trocou inicialmente começa a descer na árvore, tá? E ele não desce... Ele desce meio que comportadamente, tá? Então, ele desce por um ramo da árvore, tá? Ele não fica passeando pela árvore. Ele desce um único ramo da posição onde ele estava até chegar ali onde eu não preciso mais fazer nenhuma troca. Ou, no pior caso, ele chegaria aqui numa folha. Ele não teria mais com quem fazer trocas, né? Então, a gente não faz tantas trocas assim. A gente faz, no máximo, uma troca ali no caminho de onde esse elemento estava até uma folha, certo? Isso é justamente a definição de altura, né? Bom, então, mas isso aqui é uma coisa visual, né? Então, a gente... Lembrando que o que está acontecendo é que a gente está mexendo ali no vetor, certo? Mas é bem mais fácil da gente visualizar isso numa árvore. E aí, formalmente, está aqui o algoritmo, tá? Então, eu quero corrigir heap a partir de uma certa posição i, tá? Eu coloquei ali um exemplo na raiz, mas eu poderia ter qualquer outra posição ter sido modificada. Então, por exemplo, aqui o que tinha antes... Nem importa muito o que tinha antes, eu sei que certamente diminuiu, porque antes eu tinha uma heap, né? Então, agora eu tenho um 5, é um problema. Eu vou trocar ele aqui com o 22. E aí, quando a gente fizer isso, o problema desceu, né? E, de novo, eu tenho um problema do 5 aqui, eu vou trocar ele com o maior dos filhos, certo? Então, é a mesma atitude que a gente vai tomar. Então, esse algoritmo corrigir heap, ele espera uma posição i, que a gente tem algum elemento ali, ele está na posição i lá do vetor. O que ele também espera é que as sub-árvores dos filhos deste vetor, deste elemento i, já são heap, tá? Então, aqui é um heap e aqui é um heap sozinho também. E o que ele vai fazer é rearranjar para que tudo isso aqui vire um heap, né? Então, a gente começa primeiro descobrindo quem é o maior dentre i, o filho dele, que está aqui na posição 2i, e o outro filho, 2i mais 1, certo? Então, inicialmente, eu acho que é o próprio i. Aí, primeiro, eu verifico se ele tem um filho à esquerda, né? Então, se 2i é menor do que a quantidade de elementos que eu tenho. E se a prioridade desse filho é maior do que a prioridade de i, então, na verdade, ele é o maior. Depois, eu verifico de novo agora, será que eu tenho um filho à direita? E se a prioridade desse filho for maior, então, na verdade, ele deve ser o maior, certo? Então, isso aqui está simplesmente procurando quem tem prioridade maior dentre esses três aqui. Uma vez que eu descobri quem tem a prioridade maior, se não for o próprio elemento, né? Então, foi o caso que aconteceu aqui quando a gente chegou no 12, né? Dentre esses três, o 12 é o que tem a prioridade maior e ele já está na posição dele ali, não vou fazer nada, tá? Então, a menos que eu já esteja corretamente, né? Que essa árvore aqui já seja uma hip, se esse não for o caso, eu vou trocar, então, os índices, né? Porque eu estou trocando os elementos de posição no vetor. No fundo, eu estou trocando lá o elemento, todo o conteúdo que está naquele elemento com o elemento maior, certo? Então, faço uma troca aqui com algum dos filhos. E aí, possivelmente, estraguei esse filho nessa posição que eu fiz a troca. Então, o que eu faço é, faz isso, faz justamente o que você está falando, né? Corrige o hippie a partir daquela posição, certo? Porque se isso tudo aqui já era hippie antes, então, esses dois filhos ali de quem eu fiz a troca também já eram hippie antes, né? Aí, a questão agora é que talvez isso foi arruinado, então, conserte isso daqui, certo? E aí, com relação à corretude, né? Então, a gente tem que o corrigir hippie descendo, ele recebe lá um vetor H e uma posição I. Ele considera que as árvores enraizadas nos filhos da posição I, se esses filhos existirem, já são hippies. E o que ele promete é transformar a árvore enraizada na posição I num hippie também. Então, eu coloquei aqui um esqueminha, a gente começa na posição I, né? E a ideia é que ele vai fazer a troca de I com um dos filhos maiores. Então, vamos supor aqui que ele trocou esses dois aqui de posição, certo? Quando ele faz essa troca, o que ele faz é pedir uma chamada recursiva nessa subárvore, tá? Aí, pra provar que ele está correto, a gente usa a indução na altura do nó, certo? Então, eu comecei aqui no nó I, certo? Com uma determinada altura. E a altura, lembrando, é a quantidade de links aí que eu tenho que seguir do nó até uma folha, né? Então, o nó I tem uma certa altura. Com certeza, os dois filhos deles têm altura menor, certo? Então, se eu assumir que uma chamada, qualquer chamada em alturas menores do que a altura desse aqui funciona, então, por indução, né? Eu posso assumir por hipótese de indução, né? Que a chamada que eu fiz aqui nesse filho funciona. Como eu já tinha, aqui eu já tinha uma hip antes, aí eu fiz uma, né, a gente, o hip corrige, considera que esses dois já são hip antes de tudo começar. Aí a gente fez uma troca, isso estragou, potencialmente estragou esse lado aqui. Só que aí eu fiz uma chamada recursiva para algo de altura menor, então, por hipótese, essa chamada vai funcionar. E aí isso vai voltar a ser um hip, certo? Então, agora eu já tenho de novo isso aqui como um hip, por hipótese de indução. Aqui já era hip antes, não tem problema. E aqui eu arrumei quando eu fiz a troca de um pai com filho de prioridade maior, tá? Isso está formalizado no livro, eu só estou dando a ideia aqui para a gente acreditar que isso aqui de fato funciona. Bom, uma vez que isso aqui funciona, quanto tempo leva, né? Se a gente observar aqui novamente, todas as operações que estão sendo feitas levam tempo constante, né? Então, é só uma troca, né, de elementos. A questão é quantas vezes eu faço essas trocas, né? E pela nossa análise na figura, a gente viu que se eu troco um cara aqui, por exemplo, eu vou sair fazendo trocas num caminho dele até, ou eu chego em algum momento que eu não preciso mais fazer trocas, né? Ou então eu chego até uma folha ali, não vai longe. Isso é justamente a definição de altura, né? Quantos links tem desse elemento até uma folha, tá? Então, a gente vai fazer uma troca que é proporcional à altura desse elemento. Então, pode ser que a gente aqui já resolva fazendo uma única troca, né? Ou duas aqui, mas no pior caso a gente vai chegar lá numa folha, certo? Então, isso é proporcional à altura do elemento, mas não é que a gente vai sempre fazer uma quantidade de altura vezes trocas, tá? Então, por isso que eu tô usando aqui a notação ozão, tá? E a altura de um elemento i, a gente já viu que é log de n sobre i, certo? Então, é certeza que não vai passar dessa quantidade de operações, tá? Pode ser que faça só uma, duas, e é por isso que eu tô usando ozão. Agora, o que em geral a gente vê por aí é que o corrige leva tempo o de log n, né? E é verdade, porque esses dois são verdades simultaneamente. A gente pode usar qualquer um que for mais conveniente na hora que a gente estiver fazendo análise de outras coisas. porque já que isso aqui é proporcional à altura de um elemento e a árvore como um todo, a maior altura que a gente vai encontrar ali é a altura da raiz, a altura da raiz é log n, então é verdade que também a gente pode dizer que o tempo do corrige é o de log n.